Estava assistindo 10 fichas agora, então agora vem o Tribuna Livre. Cada participante tem um minuto para falar o que quiser, não tem tema específico. Um minuto e passa a vez. Tribuna Livre! Eu mesmo vou abrir o Tribuna Livre de hoje, porque este apresentador é bem democrático, né? E eu vou abrir dizendo que eu acho um absurdo o cara ser premiado por ser bom. Aliás, ser punido por ser bom. O cara vai lá, joga muito, joga bem, é o melhor da posição, destaque do time convocado para a seleção, quando volta e reserva, porque foi convocado. O cara estava bem, foi convocado. Aí depois vem o Felipe aqui e diz que ele merece 20% de chance de ser titular. Mas o que é isso? Tá louco? Aqui, não é que Chapecó jogue mal. Chapecó também é muito bom jogador. Mas pensa no vestiário, pensa no grupo. Todo mundo vai pensar, se eu jogar bem, serei punido por jogar bem. Eu jogo bem, vou para a seleção, quando eu volto tem outro no meu lugar. Claro, não dá, não dá. Aí eu fico louco com vocês. Aí eu fico louco. O Felipe hoje já misturou a retranca com o jogo reativo. E agora vem, e depois vem o Tales e ainda confirma. Matheus Milano, tu é o próximo aqui no Minuto? Me ajuda, me ajuda, porque os dois vão me deixar louco. Vai lá, Matheus. Eu vou abordar outro assunto. Eu vi uma reportagem do UOL hoje mais cedo, que as demais federações da América do Sul estão reclamando já do alto domínio brasileiro na Copa Libertadores. A Copa Libertadores pode ter semifinais completamente brasileiras. Mas eu acho que isso vem do fato absurdo do Brasil ter oito vagas na Libertadores. Eu acho um absurdo o número de times na Copa Libertadores. 47 times para um torneio continental que tem apenas 10 países é um absurdo. Eu acho que fazer fechadinho na fase de grupos, 32, quatro vagas para o Brasil, quatro vagas para a Argentina, três para cada um do resto dos países. Se começar na fase de grupos, não tem necessidade de fase preliminar. Então, eu diria que a Comebol está acabando de transformar a Libertadores numa Copa do Brasil com convidados argentinos. É isso. Alias. Luciano, hoje tu ir lá para a RBS e ficar carregando o Gatorade para o Guerrinha, acendendo o cigarro para o Guerrinha lá e puxando o fio, e o Felipe se destacar no teu lugar aqui enquanto tu estiver fora, o Felipe vai ser o âncora e tu vai chegar e vai ter que correr atrás. Ah, mas o programa é meu, eu que criei. Não, vai ter que correr atrás. Nos abandonou quando nós mais precisávamos de ti. Quando nós estávamos aqui tentando montar um canal no YouTube, tu saiu fora e agora tu vai querer voltar e tomar a banca de quem ficou aqui, lutando contra o rebaixamento, tomando gol bolada, sendo o destaque da partida e tu que estava lá no bem bom, no ar-condicionado, tu vai querer voltar aqui e tomar conta de nós. Não, 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 Luciano. Não, não, não. Aí quem quer me enlouquecer é tu, Luciano. Vai, Felipe. Eu vou fazer uma defesa só. Quando eu era goleiro, eu me machuquei, eu saí fora do time titular. Quando eu voltei, o meu reserva estava melhor que eu, eu permaneci no banco de reserva. Cara, eu vou fazer um destaquezinho que o Internacional está perto de fechar com o atacante Léo Batistão, o jogador que fez grande parte da carreira dele na Europa, Ucrânia, Espanha e Inglaterra. Ele jogou há pouco tempo, jogava na Premier League. Ele está sem clube e, portanto, o Internacional está perto de fechar a pedida salarial do atleta e chegar a Porto Alegre daqui uns dias. E falando um pouquinho, dando pitaco no Matheus ali, o problema não é que o Brasil tenha oito vagas, Matheus, porque a Argentina também tem. Para mim, está começando a fazer parte do poder financeiro dos times brasileiros que estão muito fortes perto dos outros times da América do Sul. É, se a gente for para outro canal, depois a gente vê, né? Mas não, vamos lá, vamos seguir. Seguimos adiante, seguimos adiante. Falando um pouco da Libertadores também, é verdade isso aí. Pela primeira vez pode ser que tenha quatro semifinalistas do mesmo país, né? Na Sul-Americana também tem dois brasileiros na disputa. Não, três, se eu não me engano, né? E é assim, é um muito do que está acontecendo no continente, muito em relação ao potencial financeiro. Para no que corresponde à América, o Brasil dentro da América é o que é a Europa para nós, né? E rapidamente falar aqui, né, destacar que o futebol feminino vai começar o gauchão e tem dois times a mais do que no ano passado. São oito times na disputa e no próximo minuto eu falo quais são os times, porque vai acabar meu tempo e já estou passando para o Matheus. Ainda sobre o Libertadores, então, óbvio que tem uma questão econômica muito forte, mas essa questão econômica, ela sempre foi latente, né? A questão é, chegar quatro times do mesmo país na semifinal só é possível pelo grande número de times que tem na competição, né? Não se chega a times fora de Brasil e Argentina nas semifinais da Libertadores já há algum tempo. Se eu não me engano, desde 16, se eu não me engano, com o próprio Atlético Nacional que acabou batendo campeão. Então, é um ponto de preocupação, as federações têm reclamado na Comebol, a Comebol falou que não tem como colocar barreiras de regulamento, como fazia antes, que era inverter chave de semifinal para os times se enfrentarem, mas vai ser motivo de conversa nos próximos tempos na Comebol. Eu acho que tem muita vaga, tem vaga em excesso para todos os países na Copa Libertadores hoje. Luciano, eu vou aproveitar meu minuto para dizer que eu não defendo mais o Felipe, tá? Porque, diferente de ti que me defendeu lá, aquela hora na retranca lá, ele agora, pô, puxei um baita texto para ele vir e nós te destruir agora com tudo, já que tu queria o Breno. Não, ele pulou de assunto, fugiu da raia, então agora eu não vou defender mais o Felipe, então, para mim, o Chapecó tem que ser, estão os dois fugindo, tu também teve a oportunidade e fugiu, e eu, como estou indo embora agora, que eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, eu vou deixar esse gostinho de vocês querem me responder, mas não vão conseguir. Guris, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, um abraço para todo mundo, bom restante de programa e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Valeu, Thales. Felipe. Me desarmou agora, eu já perdi até o fio da meada onde eu estava, o que eu ia falar, eu estava com o meu dispulso pronto, agora me arrebentei aqui, para um pouquinho, como assim, eu fiz, eu não costumo destruir, para mim o Luciano já estava acabado, já quando eu falei que o goleiro titular não tinha que voltar. O titular era titular, ele saiu, abandonou, o que se rale, o Thales já tinha matado o Luciano, não sei porque ele me provocou agora, me quebrei agora, para um pouquinho. Me arrebentaram, meu pai, eu não esperava por essa. Conseguiram me deixar sem saber o que falar? É difícil isso. como a audiência pode perceber, o vestiário está rachado aqui no programa. Poxa vida, velho. Diego Costa no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está destruído com o Fair Play financeiro da América do Sul, Matheus. Interessante, hein? Falando em Fair Play da América do Sul, foi feito um cálculo, porque vocês viram que o Messi saiu do Barcelona por causa do Fair Play financeiro, né? E foi feito um cálculo que só quatro times aqui no Brasil da Série A conseguiriam ter os jogadores que tem hoje, se aplicado a regra deles lá. eu acho que o Atlético Mineiro era um, o Atlético de Goiás era outro e esqueci os outros dois. Mas eu fiquei de um minuto passado falando mais do futebol feminino, né? Então, o futebol feminino, o Gauchão, vai ter oito times, tá? No grupo A, Grêmio, Brasil de Farroupilha, Pelotas e Guarani de Bagé. No grupo B, o Inter, o Juventude, o Flamengo de Tenente Portela e o Elite de Santo Ângelo. Então, até o ano passado eram seis times na disputa, teve anos, até que foi cinco times, né? Espero que dessa vez não seja, não seja tão disparelho o campeonato, né? Porque o Grêmio e o Inter faziam até 11, 12 a 0 nos outros times. Espero que dessa vez seja melhor. Matheus? Falando pro Felipe que agora sim, se confirmar o Diego Souza, agora o Galo terá uma folha mais alta do que a do Grêmio. A folha do Grêmio era mais alta que a do Galo até antes da chegada do Diego Costa. Então, tá destruindo o fair play financeiro, mas não é bem assim. Enxugou bastante também antes de conseguir contratar o Diego Costa. Mas sobre PSG, que o Luciano ia falando, eu agora torço pra acontecer uma coisa, né? O PSG já tá com um ataque espetacular, com o Messi, em bater em Neymar, mas eu queria ver muito o Cristiano Ronaldo jogando do lado do Messi. Então, o que eu quero... É espetacular? Perde o equilíbrio, mas já perdeu o equilíbrio o PSG. Então, pro Mbappé, se ele quiser dar a linha do PSG, pro PSG buscar o Cristiano Ronaldo, eu prefiro ver o Messi e o Cristiano Ronaldo. A gente vê aí os dois, os dois que estão entre os maiores da história e maiores dos últimos anos, com certeza, lado a lado. Vai ser bem legal. Como o meu destaque inicial já havia sido a possível ida do Cristiano Ronaldo, eu tava esperando que vocês puxassem o assunto pra mim poder falar. Cara, eu acho sensacional essa possibilidade de a gente ter o Cristiano Ronaldo no Paris Saint-Germain. Claro, eu só acho que já é disparelho e eu acho que é um dos piores campeonatos de se ver hoje é a Ligue 1, porque é totalmente disparelho o Paris Saint-Germain brinca na liga francesa. Claro, o ano passado perdeu por Lille, mas eu acho que foi mais um erro de trajeto do que uma vitória, uma possível vitória do Lille por ser melhor. Eu torço, mas torço muito que a equipe do Real Madrid faça a proposta nessa janela de transferência pelo Mbappé e o Mbappé vá pro Real Madrid antes do final do contrato dele e com a margem do dinheiro a vinda do Cristiano Ronaldo. Isso é fantástico, Gris. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Que ataque do sonho seria esse? Maravilhoso. É, a única coisa que o campeonato francês já é ruim de assistir, bom, a gente assistiria esse time somente na Champions, porque ninguém vai parar pra ver campeonato francês. E também saudar, né, a incrível pronúncia, a qualidade da pronúncia do francês, do Felipe, é um fantástico. Quero ressaltar também que mais uma notícia do futebol gaúcho, né, agora no domingo, no domingo não, no sábado, 16 times começam um sonho pra chegar na Série A do Galchão. No grupo A, Tupi, União Frederiquense, Veranópolis, Brasil de Farroupilha, Igrejinha, Passo Fundo, Glória e Cruzeiro. E no grupo B, o Lajedense, o Avenida, o Guarani de Venanço, o Inter de Santa Maria, o São Gabriel, o Bagé, o Guarani de Bagé e o São Paulo de Rio Grande. Esses 16 times, então, só dois estarão na divisão especial do Gauchão do ano que vem. Vão substituir o Pelotas e o outro que caiu que agora eu esqueci. Matheus. Saber se esse trio já está a se formar com o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, quem que volta pra marcar, quem que cobre, volta pra auxiliar o lateral. Atenção de uma coisa sobre o fair play financeiro e a situação do Galo que o Felipe citou ali, já que eu tenho direito de resposta, e o Luciano citou outro dia no nosso grupo de WhatsApp, o Galo hoje caminha por uma situação muito parecida com a do Palmeiras uns anos atrás. o Galo tem um controle ali de um mecenas, na verdade de quatro mecenas, é um conselho gestor com o Rubens Menin e o Rafael Menin, o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, que hoje comandam as ações do Galo, estão fazendo aquela questão de troca de dívida, de você pagar dívidas com juros muito altos e aí o Galo passar a dever diretamente pra eles, eles colocam o dinheiro pra contratação, estão ajudando na construção do estádio, então o processo é muito parecido com o que aconteceu com o Palmeiras, Paulo Nobre e Leandro. Felipe? Luciano, agora eu me lembrei que eu ia falar quando o Tales me deu o ataque ali, agora eu me lembrei e sinceramente, sinceramente, eu tô pronto pra largar a narração do jogo com o Inter e Fluminense, depois de papai é o maior. e eu não tenho rival. Isso aqui, olha, não, não existe uma coisa dessa. O Internacional faz anos que não ganha do Grêmio, não tem papai é o maior. Primeiro, pra ser maior, tem que ter três libertadores. Matheus, eu tava vendo uma notícia em que o Galo já tem já tem renda do futuro estádio, diz que ele já tem pago o futuro estádio já em vendas nele, tudo em decorrer ao estádio, entendeu? Já tá quitado o estádio, eu gostaria de saber até de ti se isso é verdade, mas isso aí seria um sensacional o Atlético Mineiro já ter o seu estádio quitado graças a ele mesmo. Matheus Milano começa a ficar preocupado com meu amigo Felipe, porque o pai dele é colorado, segue assim ele vai ser deserdado, vai ser deserdado. Quero aproveitar esse minuto aqui pro Ângel, o Ângel tá dizendo que com o Messi, Cristiano e Neymar todo mundo vai acompanhar a Liga Francesa, ele diz que seria o orgasmo do futebol pra quem gosta, não, claro que sim, o time é um time maço, eu tô falando no sentido de competitividade, quer dizer, seria um jogo pra ver, estilo a gente viu quem é um pouco mais velho, 92 nas Olimpíadas foi a primeira vez que os jogadores da NBA puderam jogar a Olimpíada e só tinha americano na NBA e acho que tinha só um cara que jogou pela Croácia, eu acho, que era o Divac, né, então daí era assim, a gente via pra ver quanto que ia dar, porque a gente já sabia que os Estados Unidos iam ganhar os jogos de basquete em 92, última rodada que o nosso convidado já tá na tela. Matheus, é tu? O Felipe perguntou da situação do estádio, é mais ou menos por aí, Felipe, o Galo tinha que, ele é dono de um shopping aqui em Belo Horizonte, vendeu metade do shopping na casa de 250 milhões de reais, já vendeu o Name Rights por mais 60, já vendeu praticamente todas as cadeiras cativas que vão ter no estádio, isso aí já deu, esse valor eu tenho que confirmar, mas eu acho que já deu mais de 100 mil reais também, só aí o estádio praticamente já se pagou, né, então, então o Atlético fez um planejamento muito importante, né, pra conseguir concluir o estádio, o estádio vai tá quitado, né, vai ser a Arena MRV, empresa do Rubens Menin, um dos homens fortes hoje do conselho gestor do Atlético, então o Atlético conseguiu esse formato um pouco diferente, porque ele já tinha um patrimônio de valor altíssimo, ele vai trocar esse patrimônio que era metade do shopping pelo estádio em composição com algumas outras minhas. Nessa situação, pra mim, o Atlético Mineiro larga com um pé gigante pra dar pro futuro, porque ele tem o controle sobre uma arena gigante, uma arena maravilhosa, e ele não vai dever pra ninguém, ele não vai dever pra governo, ele não vai dever pra futura empreiteira, não, ele já tá com tudo pronto, ele vai pegar e arrecadar aquele dinheiro pra si mesmo, então eu acho que o Atlético Mineiro vem com um futuro enorme pra frente, diferente do Palmeiras e do Flamengo, o Flamengo paga o governo pra usar o Maracanã, enquanto o Palmeiras, se não me engano, ainda tem um acordo com a W Torre, que foi a empreiteira que fez o palestra. Eu quero só manter a minha indignação, que hoje no programa estou visto como vidraça, estou me apredejando de propósito. Calma, meu amigo, calma, não faltarão oportunidades.